Eee, tamo de volta com mais Age of Sigma. Entre os carvalhoivos, armados com os recursos mágicos para defender Harkannibus, Sigrun fugiu daquele lugar obscuro. No entanto, não é tão fácil escapar do alcance de Gur, onde até mesmo o ar pode ficar faminto e consumir você. Galera, subscribe and like the video. Eu tô falando isso em quase todos os vídeos, só tô tentando me lembrar pra ver se funciona, né? Dizem que o botãozinho brilha. Pra pessoa clicar no like. Vamos lá. Se vocês ouvirem cachorro de fundo, é porque o vizinho tá torturando ele. Cachorro, não para de latir. Ae, vamos lá. Já começa assim? O artefato tá com ele aqui. Ah lá, quebrei a barricada. Vambora. Essa missão, tomara que ela seja mais tranquila que a outra, hein? Ó. Os orques usam muita unidade com o escudo, né? Então vamos recrutar uns guerreiros aqui. O que que é isso aqui? Destrua as torres de guarda. Vamos quebrar. Vamos quebrar, não cair na porrada. O maguinho dá um dano da torre na torre. Pronto, matou. Vamos vir aqui na frente com esses caras aqui. Acho que eu vou fazer o seguinte. Vem aqui com a... A Sigrun. Eu vou fazer uma equipe pra Sigrun. Fala esses caras aqui. O mago vai com ela. O Demekreus. E vou fazer uma equipe de defesa com esse cara aqui. Pra defender os objetivos que a gente capturou. Vou tentar fazer assim. Bastião. Cifão. A gente tem que coletar ouro, né? Senão a gente vai ficar com dificuldade aqui. Cadê o guerreirinho? Venha comigo, guerreirinho. Vamos lá. Todo mundo aqui com a Sigrun. Olha a árvore. Mó bizarra. Vamos vir pra cá. Esses aqui são Control 2. Beleza. Captura e... Vamos destruir aqui. Detalhação furiosa. Vamos lá. Todo mundo rápido e implacável. Mata aqui. Porrada a Arya Suprema. Eu acho que eu vou tentar dominar um lado primeiro, depois do outro. Eu não vou ficar tentando dominar dois lados, não. Só estou ferrado. Se cura. O que é o seu pedido? Se cura, já volta. Dá um escambolado aqui. Pronto. Pronto, esse fã aqui. Eu não posso destruir essa barricada aqui com esse cara aqui. Eu vou ter que escalar aqui. Deixa eu capturar primeiro aqui. Nós temos o poder que precisamos. Eu vou deixar nenhum fã vivo. Por que a Sigrun tá aqui na... Esse artefacto é a nossa salvação. Eu acho que eu vou com ela aqui. Depois eu vejo o que eu faço aqui. Eu tenho uma skill nova que dá dano em ar aqui. Ah lá, repeliu geral. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Vou subir essa escada aqui. Mesmo sendo arriscado, né? Algo que tudo indica. Vamos ocupar aqui. A influência deles já diminuindo a cada vez que a gente ocupa. Olha, tem um cara de balista bem aqui. Que safado! Eu vou matar ele. Não precisa matar ele, não? Nossos amores estão prontos. Vanguard Raptures. Vamos lá. Nós risquemos perder o poder. Caraca! Vamos lutar aqui. Vamos fazer aqui um ídolo colérico que ele dá dano. Cara, eu tô perdendo pra eles mesmo eu tendo essa vantagem aqui. Com a impressão minha. Eu vou continuar capturando, mas... A impressão que dá é que a gente tá perdendo mesmo tendo vantagem. Se você é o seu, você está perdendo. Uma venda de ronestone já foi capturada. Olha eles, corra! Eles são nada mais populares, crianças. É tudo bem. Beleza. Vamos fazer aqui... Ah, não dá pra fazer nada aqui. O inimigo tenta tirar o poder de nós. Mal vindo no meio aqui. Não dá pra ficar brigando com todo mundo... Eu tenho que alterar minha posição. Em todos os cantos não, cara. Sucka! 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 Matamos os inimigos aqui, perfeito. Ó, junta aqui, cura. Deixa eu bufar os nossos arque... Não dá. Vou bufar os malucos aqui de escuro. Tá matando aqui. Ó, o mago tá paradão de laje aqui. Dano em área. Maluco! O artefato! O artefato! O artefato dá um dano foda-o, elástico, galera. Quanto mais perto, mais dano dá o artefato, aparentemente. Caralho! Vai se curar. Vai se curar. Ah... Eu queria dar um upgrade melhor aqui. Melhor isso aqui. Aumenta a defesa contra os inimigos. Cara... Vou precisar de... 300 pontos aqui. Liberatores prontos para colar. Faltem com o prêmio. Esses caras aqui não conseguem tomar esse negócio aqui. Correm. Vá embora. O deus-pão. Esses aqui também não conseguem não. Volta pra cá. Volta pra cá que vocês vão morrer tentando. O que é a ordem? Nós temos expandido nosso conhecimento. Por que eu ainda estou perdendo ponto aqui? E por que o jogo não reconhece que eu estou na vantagem aqui? Morre! Morre todo mundo! O Connuete Arcane está sob ataca. Esse poder não pode ser resistido. Beleza. Ali eles estão atacando. Eu não tenho o que fazer. Eu ia fazer um negócio de defesa aqui. Sua energia me enriquece. A batalha final continua. Vou ficar aqui. Vamos ficar aqui esperando. Eles vão atacar aqui. A gente espera. Ah, tem uma torre aqui pra destruir. Não tinha me lembrado dela. Nossa, estou atirando em mim. Fodido aqui. Bufa geral. O que está atirando na mulher aqui, cara? Destrói essa maldita torre aqui. Faltou quebrar uma torre aqui. Vai base, pelo amor de Deus, Sigrun. Vai base pra tu não morrer, Sigrun. Esse artefacto é a nossa salvação. Esse é o grande poder. Agora vamos vir aqui. Acho que dá pra avançar pra cá. Eu tô fazendo merda que é separar os caras, né? A nova chave da luta. Espuna. Ah, matamos. Caralho, que sorte. Conseguiu matar o cara aqui. Agora eu tô fazendo certo que é ir pros lugares e... Tentar defender, né? Ah, tá de sacanagem comigo, né, jogo? Ô, 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 vem pra cá. Prepara todo mundo aqui pra ir pro mesmo lugar, pra defender. Atirar aqui. Atira aqui. Mata aquele bichinho ali. Meu irmão. Os arqueiros têm dificuldade de matar outros arqueiros, né? Isso é interessante. Bom lembrar disso para o multiplayer. Vou continuar defendendo aqui. Não vou sair daqui, não. Agora eu preciso dar aquele upgrade bolado aqui. Pronto, agora eu vou ter um exército mais forte. Aqui eu preciso fazer o posto avançado que coleta recursos. A torre tá atacando aqui, eu acho. Depois eu vou dar um upgrade bolado na torre, que ela vai matar todo mundo. Maluco, esse goblinzinho mata! Caralho! Recua pra encher a vida. Beleza, eu matei todo mundo aqui. Vamos voltar à base pra encher o HP aqui. Rapidinho. Opa! O que? O que? O que? Filho do mapota! A árvore bufada ali! Eu acho que eu tenho que usar a habilidade do cara aqui, né? Pra impedir a árvore de... Pra impedir a árvore de estar dando mais gente, né? Vamos curar aqui com o standard. Caramba, eu não sei como eu tô conseguindo. Vou ter que curar lá e mandar os caras pra cá. Mano, a árvore tá matando a gente. Eu tenho que tacar Shane Lightning? Magia... A magia do Demekryus tem que... Olha só, funciona. Chargei todo mundo, atordoei. Caralho, bicho. Eu tenho que pegar esses caras e destruir aquele negócio ali em cima, senão os Orrks vão comer nosso rabo. Vanguard Raptor Hurricanes, standing ready. Um Conduido Arcade está sob atrapalha. É hora de se mover. Artebato, zumbi. Tão em área. Deixo para Sigma Aztec. Caralho! Se a gente não usa isso, a gente não mata os bichos. É complicado. Ali em cima tem um... Ah, cara. Aí é foda. Eu odeio isso, cara. Vamos lá. Balista. Pronto. Recruta uns caras da porrada aqui. Bota o ponto de comando aqui. O Demetrius está matando ali. Pronto, matou. Obrigado, Demetrius. Vamos atirar ali. Aqui é nosso. Vamos vir aqui em cima destruir tudo? Vamos quebrar aqui, que é a melhor coisa que a gente faz. Tem que recuar aqui. Recua. Recua os dois aqui para encher a vida. Recua que vai morrer os dois aqui porque não tem ninguém para defender aqui. Charge aqui. Charge aqui. caramba tá demorando muito para matar aqui cara a torre dos cara comer o nosso rabo aqui matou meus cavaleiros aqui eu vou destruir ele vou correr pronto vou aqui com estandarte geral outra árvore vamos voar com os caras aqui vamos dar a barragem aqui que vai acertar todo mundo não vem aqui cadê o demécrios os caras estão muito louco indo lá no meio pulo aqui ataca aqui com a torre captura rapidinho aqui pronto volta a base o demécrios tem que vir aqui não vocês vim pra cá vim pra cá também temecrios porra vim pra cá para desativar a árvore aqui maluco eu nunca tomei tanta surra de uma missão quanto essa vamos construir aqui um negócio de defesa aqui pronto desativei a árvore caraca olha a surra que a gente tomou aqui cara aqui já era aqui a gente perdeu essa torre aqui a gente tem que recuperar pula não precisei pular o que torna essa missão difícil é que o inimigo fica capturando cadê o cara que tava aqui cara ele morreu o idem morreu cara vamos botar pra vir pra cá vamos ficar posicionado ah capturaram ali do lado velho caramba essa missão tá difícil cara a missão tá tranquila não vamos ficar aqui dentro aqui dentro da área aqui estão destruindo nossa geração de recursos tá foda não o furo geral aqui não tá todo mundo indo pra cima agora olha isso aqui cara complicado aqui a luta eu vou vir aqui pula aqui em cima pronto eu vou ter que ficar aqui senão não vou conseguir defender aumenta a defesa dos bastiões munições fortificados disparo eletrificado aumenta o dano desses caras aqui vamos defender aqui eu não tenho como capturar todos mas eu posso defender pelo menos os que eu já tenho não posso vamos aqui em cima e eu tenho que dar um upgrade aqui também captura aqui os caras estão tentando capturar aqui o meio daqui a pouco eles vão acordar outra árvore quer ver daqui a pouco vai ter outra árvore nessa merda aqui pra eu ter que enfrentar o artefato nos dá esperança o nosso jogo traz a vitória mais perto vá 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 sih vá 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 lá Não morreu nenhum herói, tá todo mundo vivo. Pronto, tá todo mundo vivo aqui. Tá todo mundo tranquilo. Porra, Deus meia, Krius. Pronto. Cadê de raios aqui? Eu esqueci. Pronto, agora volta a base pra se curar. Ó o cara aqui. É esse cara aqui que fica revivendo as árvores toda hora. Atordou ele. Mata logo ele. Vem o mais inimigo. Tá vindo o mais inimigo. Vou matar esse cara aqui. Pronto, morreu. Os caras estão tomando ali aquela região, não tem como fazer nada ali. Agora vai começar a vir inimigo aqui na frente, aí fudeu. É um estatico que gosta de vencer. Astral Compass. O inimigo de você. Sigma Zegis. Por sua glória, nós somos protegidos. Ataca aqui. Deve ser de sigma. Ah. Vamos recrutar mais. Maluco! Tá foda aqui. Charge aqui. A gente tá perdendo por um ponto, a gente tem que capturar um dos pontos ali. Será que dá pra capturar aqui? Toda hora, não para os inimigos aqui. Vem direto pra cá com a Sigrun e o maluco voador aqui. Complicado aqui. Olha o cara aqui lutando. Beleza, houve uma captura aqui. Fica posicionado aqui certinho. Mira aqui em quem tá embaixo. Onde você quer que eu vá? Eu pego a bainha do Sigmar. Tem hora de lutar! Vai embora pra não morrer. O maluco tomou um chargezão. O maluco tomou o maluco. 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 Será que conseguiu destruir aquela árvore ali agora? Com a Sigrun e os DPS aqui? Nós temos o poder que conseguimos. Para o Sigmar de 4. O Sigmar de aegis. É hora de mover o artefato. Como vamos ver? O caral da brilhante. É hora de eu mover. Morre tudo. Morre tudo. Esse é o caminho. O que é meu will? Recua para cá. Volta baixo para segurar você. Vamos atirar aqui e destruir tudo aqui. Ah, dá para destruir agora. Atira aqui. Vamos atirar o maluco. Vamos atirar para a glória. Cadê o outro cara? Ah, tá voltando aqui. Hahahaha. Tem tempo para uma luta. Cara, as balistas estão salvando a gente. Elas é que estão dando um dano bom aqui, penetrando a armadura dos caras aqui. Nós vamos prevalecer. Escutimos todos os inimigos. Nosso serviço nunca volvecerá. Escutimos todos os inimigos. Escutimos todos os inimigos. O que é importante é o que é. O que é o Caísmo? Arta o alto, é forte. Nós somos SIGMAR, Zoro! O que é o seu comando? A inimiga vai eliminar uma das nossas unidades. Enemies? As plenamente como a luz da Azir. Glória a Azir. Nós estamos perdendo um alimento estratégico. Eu vou ter que pegar o Demetrius e botar outra árvore para dormir, cara. Complicado aqui. Eu trago a bana do SIGMAR para a batalha. Esse não é o mesmo lugar. Quer dizer, é a mesma árvore, não é? Filho da mãe, cara. O que é o SIGMAR? O cara revide a mesma árvore toda hora. Ah, vamos lá. Esse poder não pode ser resistido. Oh, dá pra matar esse cara aqui? Ah lá, matei o garim. Cara, o Demetrius tá muito forte. Vamos esperar juntar inimigo em mim aqui. Vamos dar um dano em ar aqui. O SIGMAR é o meu rosto. Minha intervenção é necessária. Mata aqui. Mata logo. Pronto. Cadeia de raios aqui. Botei a árvore pra dormir. Pula ali em cima. Pronto. Pronto. Agora sim. Agora a gente tem dois pontos capturados aqui. Eu só acho que ele vai morrer. Ou a gente segura o máximo que conseguir. E com ele aqui, ele vai morrer. Vamos usar a barragem aqui. Pula aqui. Pula aqui. O Demetrius morreu. O Demetrius morreu. Era meio óbvio que ele ia morrer, não é? Agora vamos vir aqui pra cima. Se a gente não segurar todos eles, a gente perde. Fudeu. Vou com esse cara aqui. Pronto aqui. Vamos ir pra lá. Lá a gente consegue fazer alguma coisa. Mata logo aqui. Mata logo aqui. Usa retaliação pra ficar implacável e correr. Como podemos servir para o God King? Fouza. Pronto. Caramba, vamos ter os três pontos com a gente agora. Nós somos os olhos de Azia. Nós esperamos as nossas ordens. Mantenha os três pontos aqui capturados. Vai cair rapidinho agora o... O objetivo dos pontos deles aqui. Eles vão se dividir agora desesperadamente pra tentar capturar. Disparo eletrificado de balista. Nosso inimigo testa-nos. Diga-se que os raptos estão em seu comandante. O que é a sua vontade? Vou ficar voando aqui e se alguém pular, eu caio em cima. Pula aqui. Bum. Olha os caras aqui. A gente vai ganhar. Falta pouquinho. Barragem aqui. Oh, oh, cancela. Correu. Correu. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Ganhamos. Caraca, que missão difícil, cara. Caramba, o jogo exige uma estratégia pra tu zerar. Vitória. Não teve nem cinemática. Cadê a Cinematics? O jogo nem teve nenhuma cinemáticazinha. A gente só apanhou aqui. Caramba. Bom, próximo episódio, a gente vai continuar a nossa campanha. Olha lá, os três objetivos. Destruir cada árvore pelo menos uma vez. Destruir todas as torres de guarda. Concluir o capítulo. Caramba, a gente é bom, hein? A gente é bom mesmo. Bom, vejo vocês no próximo episódio de Age of Sigma. Doei.